Fala galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo aí de Skate 3, pessoal, estamos com toda a galera reunida aí, então, bora lá! Vamos lá pro The Game of Skate, cara, eu vou perder tudo, sério, se você não curte, já sabe, né? Bom, quem sabe, né? Às vezes dou a cagada e ganho, né? Igual eu já fiz uma vez, né? Sim, ele fala assim, ó, agora eu vou fazer a manobra mais foda que eu sei, daí ele dá um like. Mais bosta que eu sei, pô. Não, é, quando ele fala agora, não sei fazer mais nada, daí sai um negócio cabuloso. É, mano. Viu, sabe como se faz pra jogar bem aí, véi? Ah. Jogar com o controle ao contrário. Sério mesmo? Vai sair uns negócios loucos, véi. Ah, sim, bom, pô, sacanagem isso, hein, véi? Deixa eu ver. Nunca fiz isso. Não, imagina. Ó, hard, flim, mas aí não dá. Não, não dá certo, não. Nossa, galera, tudo indo pra lá e pra cá, gente. Tô curtindo aqui o mapa, véi. Por que não começa logo esse bagulho aí? É, por que? Quem que eu arrombar no que não começa logo o negócio? Ah, pô, velho. Então, bora lá, agora vai. No chão bruto, véi. Chão bruto, não tem rampa, não tem nada. Eu só gosto da igrejinha, mano, acho. Aqui é mais fácil ainda, véi. Você só chega aqui e faz isso aqui, ó. Putz, que pariu, cara. Sou eu? Ah, meu Deus, peraí. Olha, quase que sai o véi, tá vendo? Bombinha. Excelência é peladão, mano. Vamos ver o Mike. Ó o Mike com a touquinha do Chaves, mano. É, o Mike tá lá que você é uma droga hoje, ó. Ó, ó, mano. Ó, que... Ó. É, mano. O Mike tá ficando, né? Nossa, ó, mano. Faz uma coisa que a gente sabe aí, ô rombado. É, o cara é rombado, o cara é máfio. Olá? Quase. Ah, eu faço a mesma, só que não consigo acertar os ângulos ali. É. É, esse é algo, mano. Pra você girar 360, você puxa os dois analógicos pra mesma direção. Ah, é? Aham. Nossa, cara. Errou, velho. Errou. Mike copiou. Nossa, ele tá nervosinho agora. Ih, de novo. Ah, não. 180, cara. Nolly. Haryal. 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 É, o nome. Haryal. Haryal, man. Haryal. 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 Ah, tá de sacanagem, cara. É, Olaf, mano. Já vou sair, já, mano. Você tá de sacanagem, Olaf. Faz uma coisa que eu sei, cara. É. Ah, brincadeira. Faz um olho aí, cara. Nossa. Puta, cara. Oh. Como assim? Eu fiz uma coisa simples, né? Ah, tá de sacanagem. Você fez pro outro lado. Ah, sério? Sério. Ah. Era pra esquerda, no caso. Nossa, Mike vai errar, Mike vai errar, mano. Olha aí, tá vendo que ele acertou? Uhum. E aí, por que que um... Não tá mudando o líder, velho? Eu não tô entendendo esse... Porque os dois tem que acertar. Pra mudar o líder. Ah, mas aí é sacanagem, né? Mas, ó. Ah, que que é isso, mano? Double? Ah, fio. Esse não vai dar pra fazer, velho. Ah, agora se você acertar, muda. Não, agora não. Ele errou. Não, ali não dá pra acertar. Você tá vendo que eu voltei bem pro skate, né? Você viu, né? Sim. O que você achou, mano? Não errei, não acertei nada, velho. É, velho. O retorno nunca é fácil. Nossa, mano. Nem vou postar esse vídeo, maná. Filma, filma. Nossa. Ah, mudou o líder agora. Certeza. Opa, quase girou a mais, hein? Nossa, o Chaves nem fala mais. É, mano. Aí o cara tá detonando, velho. Que Chaves, mano? É ser uma droga arrombada. Só fica o cara tá com frio na hora aí, mano. Olha lá, ó. Começou a maré de azar agora. Finalmente, né? É, mano. Trocar esse líder aí. Acho que você... Olha o meu carinha lá. Manobra bitola. Eita, nois. Double kick, flip 180. Isso é difícil, hein, cara. É, do chão é ruim de fazer essas coisas. Do chão pro chão. Olha. O skate grudou no chão. Olha o meu carinha lá, velho. Uh. Oh. Isso aí não foi na área, não. Mas o que importa é você começar na área, mano. Putz. Ui. Nossa. Meu Deus. Caiu de cara no chão. Oh. Oh, meu Deus. Oh. O que é isso? Ui. Quase errou. Quase errei, velho. Parece que tá errado, hein, Mike. Ah. Sai de mim, mano. É, mano. Sai de mim. De novo essa. Ai, caraca. Não era pra sair. E essa, mano? Ai, 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 foi um 360 isso, hein. Também acho que foi, cara. O jogo tá me roubando, mano. É, mano. Quanto tempo faz que eu não jogo o Skate 3? Um mês, mais ou menos? Um mês e meio? Por aí, cara. É. Pra mais, hein. É, galera. Então, agora eu vou começar a treinar mais. Que é uma mentira, mano. Esse jogo, hein. Trick out of bounds. Out of bounds. Sai de mim, mano. Tá vindo pra cima de mim. Por quê? É, cara. Everyone copied. Esse jogo é mentiroso. Eu não copiei nada. É, velho. Aff. Hard flip. É o flip difícil, mano. É, flip difícil, mano. Oh! O Alan tá jogando bem, cara. Mike também. Só eu que sou o lixão, cara. Aff, mano. Foi sem querer isso daí, velho. O que você queria fazer? Laser flip, né? Tô ligado. Não, mano. Eu só quero fazer alguma coisa aqui. Nossa, olha aí. Nossa, velho. Eu já não sei mais o que fazer aqui também, cara. Ah, mas tem mais opções, né? Porque já repetiu muita coisa ali. É. Pô, tem de novo esses varial aí, velho? Aff. É varial heal. Varial heal. É, cara. Nossa. Tô louco. Pra mim que foi um varial isso. Cara, que faz mais difícil, velho. Eu puxei do lado, não no diagonal. Quase, quase. Nossa, que isso. Ah, esse daí eu sei fazer, pô. É, porque... Quase caiu, hein? Vai mais, velho. Isso não valeu. Tem que ser na área. Nossa, o Mike foi trollado, mano. Ah, é sacanagem isso, né? Nossa, tá fulking, velho. Ficou bolado, Mike? Não. Não? E quadrado, não esquece. E quadrado. Sabo em Femos, mano? Sei. Então. Jogaço. Muito bom. Essa piara tá... Tá muito boa. Essa pegou, mano. Essa pegou. Essa pegou pegando. Bom, vocês vão querer fazer mais uma vez ou chega por aqui? Você que sabe, velho. Quer fazer uma death race? Só pra encerrar. Nem sei o que é isso. Corrida, né? Como é que é? Tá corrida? Descendo do skate? Deixa eu mostrar aqui pra você. Tem aquela que é aqui mesmo, inclusive, né? Tem. Não tem aquele negócio de se quebrar todo lá, não? Tem também. Bora fazer, então? Bora. Pode ser. Chama How of Meat, né? Sim. Eu topo tudo por... Quer dizer, eu topo tudo no skate. Programa do Silvio, mano. Nossa, mano. Tá chuva. Bora. É a maior chuva, velho. É, mano. Skate 3 aqui também não tem chuva, mano. É tipo um som bem real. Bom, galera. Então, a gente não vai encerrar o vídeo ainda. Vamos fazer aqui um novo jogo que é... Quem se quebrar mais? Quem quebrar mais ossos? Ossos. Ossos. Será o quê? Ganha, beleza? Olha só. Nossa. É isso aí, galera. Quem quebrar mais ossos ganha. É, mano. Quem quebrar menos osso também ganha, mano. Bora lá, mano. É, Mike. Que acha? Tá empolgado ali nos... Nos jumps, mano. Ah lá, galera. Vamos ver quem vai se quebrar mais, hein? Me... Mike's turn. Seu madruga turn. Vamos lá. Meu Deus. Pra que skate, né, velho? Nossa, cara. Meu Deus. Ele que quebrou tudo. Nossa. Eu duvido você quebrar o peru, caralho. Só caí com as pernas abertas no ferro ali, velho. Nossa, nem fala, cara. Aí já era, hein? Assim, ó. Nossa senhora. Ui, quase. Nossa, quebrou as pernas. Pula. Eita porra. Pula arrombado. Pula. O jogo me tirou. O outro cara tá pulando sem as pernas já, velho. É, mano. Cotoco, mano. Cotoco. Bom, bora lá. Essa sua roupa tá... Cara, eu nem... Você sabe que eu nem sei mudar isso aqui, cara? Vai, mano. Você quebra, mano. Nossa, ele quebrou as suas... Vai, mano. Olha lá. Nossa, cara. Quis nadar de costa que eu vi, hein? É, nossa. Só quebrei meus dois pezinhos, só. Nossa. Os pezinhos 36 dele. Ai. Os pezinhos 40 dele. 42. Nossa, esse quebrou a canela, velho. Quebrou a canela. Quebrou tudo, cara. Você viu que é isso? Desculpa, eu não vi. Sério. Mano, vou, vou, vou. Vovô, mano? Vou de quem, mano? Vou ensinar pra vocês a voadora. Ah, mano. Ensina aqui, mano. Aqui, ó. Uuuu. Nossa. Au. Olha o que que quebrou, velho. Olha o que quebrou. Quebrou o peru, cara. Quebrou o peru. Pior que fez... Tchim. Nossa. Fez nada, mano. Barulho de ovo quebrando. É, ovo mexido. Com linguiça trincando. Aff, mano. Tá me dando fome, mano. Para. Nossa. Também quebrou. Mano, você quebrou a bacia, mano. Quebrou a bacia, quebrou o balde, quebrou tudo. É, quebrou picareta, quebrou madeira. Último round. Nossa, já ganhei, caralho louco. Nossa. Ai, cara. Olha o ossinho que ele quebrou ali nas costas. A espinha. Ossinho, caralho. Ossinho. O principal da coluna, só. É. E esse não anda mais de skate. É, mano. Aff, mano. Vou, vou. Lá que é a boss. É, mano. Vou, vou, mano. Nossa. Ai. Também quebrou o ossinho. Foi sem graça. Sabe, infelmos, cara? Então. É, mano. Infelmos. Vai lá, mano. É a chance. É a chance de ganhar, hein. Erga esse calção que tá parecendo o rego, mano. Mexe, mano. Mexe pra cair. Ah, meu Deus. Não deu, cara. Quem ganhou? Ah, o Arrobaldo, Marf. Hoje o dia foi bom pra mim. Vamos ver. Nossa. Olha, olha que delícia. Ai, caraca, velho. Ó. Quem em segundo? Ficou. O que, velho? Ai, que massa, cara. Ganhei alguma coisa que presta esse jogo, cara? Bom, galera. Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Espero que você tenha curtido aí meu retorno ao Skate 3. Vamos tentar, pelo menos, trazer três vezes por semana aqui pra vocês o Skate 3, beleza? Então deixa o seu feedback aí, like favorito, pra saber que você ainda quer ver Skate 3, tá? Vou trazer com o meu filho também, que vocês curtem pra caramba. Falou um tchau aí, Alan. É isso aí, galera. Hashtag Excelência no Skate. Valeu, falou e até a próxima. Fui. Falou um tchau aí, Mike. Falou, pessoal. Até mais. Então é isso aí, galera. Valeu e... Fui. Fui. Fui.